Oi gente, chegou aqui pra mim a caixa da Natura do Ciclo 13. Eu já abri a caixa, vieram em duas caixas, uma menor e uma maior, mas eu acabei agrupando aqui numa caixa só. Aproveitei aqui a promoção do sabonete líquido do Crisca, tava no Emporio, pedi dois. Pedi aqui sabonete em gel, lírios e amêndoas da linha Seve, pedi dois, já tinha pedido mais, pra fazer kits. Pedi aqui condicionador da linha Naturez Black, sabonete, bololô e o condicionador, esse aqui é pro meu sobrinho. Pedi aqui, tava em promoção, a colônia Nova Homem Tato, peguei esse também no Emporio Poupa, manteiga hidratante pra manzaras ressecadas de Ucuba. Aqui, o hidratante, creme de mãos de peprioca, pedi três. Vieram algumas amostras. Aqui eu pedi dois combos de sabonetes, pedi também dois sabonetes do Alecrim Sálvia, dois, já um de sete pra mãos, de algodão, aqui o sabonete de Anderoba, refio, e o regular. Pedi quatro sabonetes desse lío, águas. Um refio do Demaclanche Bifásico, um caderno a querer pra ver, né? Pessoal, esse foi meu pedido, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir, de comentar e até mais.